O sacerdote será o sacerdote. Quem não nasceu, que pena, não vai ter oportunidade. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 verso 7 que uma vez no ano apenas o sumo sacerdote com sangue nas mãos atravessava o véu entre o lugar santo e o lugar santíssimo e entrava ali dentro na presença de Deus. Isso era privilégio de poucos. Ao ouvir nos meus ouvidos, eu ouvia falar aí a Bíblia dizia, mas agora os meus olhos começam a subir na presença dele, Jesus vai subindo e a Bíblia diz que eles ficaram com os olhos feitos olhando Jesus desaparecer nas nuvens. Quando uma nuvem tampa Jesus, a Bíblia diz que dois varões de branco aparecem e diz varões dele, Deus. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu. Ele está dizendo, é sofrido. Mas continua caminhando. Está doendo, mas continua caminhando. Está levando pancada, continua caminhando. As costas estão doendo, continua caminhando. Alguém está jantando, continua caminhando. Tem alguém dizendo sarro, continua caminhando. Porque você tem que perceber até o final que no final você vai trocar a tua cruz pela coroa e não vai trocar a tua cruz pela coroa. Sabe o que a gente faz? E pede que a juventude da mulher viúva vai para a cadeia, vai para o funcionamento e vira escravo. Sabe o que Deus está dizendo? Quando tem azeite, meu irmão, não tem jovem na cidade do Deus do diabo. Quando tem azeite, meu irmão, não tem ninguém crescendo a mão de Satanás. Porque o azeite vem para comprar, o azeite vem para resgatar. O azeite vem para dar a minha mão. Eu reconheço a minha grandiosidade. E o meu poder descerá sobre a minha congregação. E o meu poder descerá sobre a minha congregação. E o meu poder descerá sobre a minha congregação.